Tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Essa aqui é a jaqueta da X-11 Expedit 1-2 Ela tem um controle de molde diferenciado Ela tem mosquetão no peito Entrada de ar no peito também Duas entradas de ar Vai fazendo atenção E aqui pode colocar uma hidrogel Que é a água pra ele tomar durante a viagem Esse aqui também é um bolso Um diário e saída de ar Ela tem forro térmico E forração que deixa ele permeável Mesmo com as metadas de ar abertas Bom distante E aí E aí E aí E aí E aí